Fala galera, aqui quem fala é o Canto Tales Oliveira E hoje vou estar fazendo um poupurri do Manuel Gomes O nosso verdadeiro caneta azul Então vou estar fazendo um poupurri pra ele Beleza? Voltei, assim, a paleta tinha caído Assim Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcada com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcada com a minha letra Eu vou deixar de ser besta Arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros Com a mulher no prazo Faz pena assim Ai, ai, ai Ai, ai, ai E desse jeito você vai matar papai Ai, 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 ai Meus parabéns Parabéns Menina feliz Meus parabéns Hoje é seu aniversário Meus parabéns Parabéns Menina feliz Meus parabéns Hoje é seu aniversário Vagabunda 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 ela é Ela deixa o marido em casa E vai ir pro cabaré Ela deixa o marido em casa E vai ir pro cabaré Ela é muito vagabunda, vagabunda ela é Ela deixa o marido em casa e vai ir pro cavaré Ô mano é o gordo, valeu meu querido Valeu! Deixa o like aí galera, compartilha aí com a galera, com os amigos E deixa no comentário aí o próximo vídeo que vocês querem que eu faça aí, beleza? Valeu!